Dia de falar de outro carrinho de sucesso da Fisher-Price aqui na Joanna Baby. O que eu mais curti nele é que ele é completamente articulado e eu vou começar a mostrar pra você. Primeiro, que aqui é super acolchoado e confortável pra você empurrar e a gente tem a possibilidade de articular essa alça aqui que você vai conduzir o carrinho. Tanto pode ficar mais alto quanto pode ficar mais baixo. O sistema de freio dele também é muito interessante porque você pode acionar com um pé só. O carrinho é todo em alumínio, super leve e lindo, né gente? Eu gosto porque ele também vira um Moisés, porque ele vai desde o início, desde zero ano, né? Então a gente pode deixar deitadinho aqui, quanto pode articular pra ele ficar sentado, que também funciona super bem. Aqui a gente vai ter a possibilidade de desencaixe dessa parte e encaixe do bebê conforto nessa mesma estrutura que a gente consegue aproveitar. Ele é muito leve, muito confortável, é um carrinho que você precisa conhecer de perto. Realmente uma proposta incrível da Fisher-Price. As mães adoram esse modelo e só falta você passar aqui pra conhecer. Vem comigo pra falar dessas bolsas. Olha que linda essa proposta aqui da Masterbag. Olha como ficou chique, né? Acho que as bolsas são incríveis em relação ao acabamento. A gente, de novo, reforça a questão dos tamanhos variados, né? Aqui a gente tem uma estruturada que vai te atender muito nas viagens. Na maternidade também é legal deixar tudo organizadinho. Aqui uma bolsa pra uma necessidade de levar mais objetos. Essa daqui é a lancheirinha térmica, onde a gente consegue colocar as mamadeiras. E aqui a mais querida das mamães, porque ela vai funcionar como uma mochila. Gente, essa bolsa tá fazendo o maior sucesso, porque é muito prático de levar assim, né? E antes de terminar, eu quero comentar com vocês sobre as coleções de inverno, tanto pras meninas, quanto para os meninos. As mães estão enlouquecidas, porque os modelos são incríveis e, inclusive, acompanham as tendências da coleção de adulto. A gente tem o preto e branco, a gente tem jaquetas maravilhosas, até porque as crianças curtem também uma roupa legal, elas gostam. E a Jaana tem sempre esse cuidado de trazer as melhores marcas. Você tá vendo aí nas imagens como os modelos são lindos. Vem cá, vem conferir, porque a Jaana tá recebendo novidades toda semana, só pensando em você.